E estamos de volta com os versatos da semana, entre as sessões plenárias de Supremo Tribunal para o debate. Agora, com os versatos da semana, com a prova, o plenário de 2011, de 2011, é o plenário da semana, com a prova, o plenário da semana, com a sessão de reportagem de Néstor e Soares, é a coisa que vai dar tanto a história aos 50 centenares para os servidores públicos, e os versatos do plenário, 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 persistência, a nossa semana, com a prova, mas da nossa sessão de notar, no plenário da semana, com a prova, o plenário da semana, com a prova. O plenário do Supremo Tribunal e do Plenário Tribunal, no plenário do Plenário do Clenário, em conjunto dessa sessão cobertura, ficou constitucionalidade e da sessão direta de um conceito de funeridade que tratam da lenda que se lenta no limite da sessão e desta quinta-feira. O período de vista de municípios aqui em bodado, no início de novembro, tinha o dia de análise do processo. Sem dúvida, o plenário décimo nos futs, geoportável é o plenário da lenda da semana, que é uma nova lei, que é a cada estrutura de uma realidade, que tem a grande discussão de vocês. A preocupação de mais, que é a ideia de um novoonnazário que é o que faz o cumprimento da pena. Seu mundo querido, juros humanos, sempre mais um mês, e batemos a função na tunda, sempre mais um processo de violência políticos, e que é o problema, que é o que faz o cumprimento da pena. Quando o novo letra da velha não faz, minimamente, a nova oficialmente, com o impetito do maior índice do país, que é o anterior reto do leitor e ainda se lembra da ação direta de inconstitucionalidade que não se lembra da presa para a rejeitabilidade. O leitor não concordou com a reposição do personamento da rejeitabilidade que está a dar uma rejeitabilidade que está a divulgação do mundo do artigo da tocha que não é lançada só que tem o leitor em início do sexo. O leitor não podia estar e pediu o gosto do processo. Bom dia, portanto, para que as duas partes da sexta-feira da primeira questão, começando com o veto do desobendimento da primeira vez, que é o melhor que está no mundo. Ação daquela área do constitucionalidade que não se lembra a 27º 30 e a 6º 1,4º que não se lembra de 4,5º e a 3º 1,5º é que a regulação do estudo. O futuro é o que se lembra da lei do governo que está no mundo que está no mundo com a treinamento de 4,5º e a 3º 2,5º é que as duas partes de 4,5º que não se lembra que a lei não pode ser secundária que a lei não pode ser presencial. O que acontece agora é que a aplicação de elas sobre artes e quais passagens não tem trabalhador nos procedimentos da segurança da gente. A razão de desigualdade do Brasil é o que ela é de ser única, tem um grande atendamento da norma. Nesse sentido, a primeira questão da lei da piscinata não está no princípio da responsabilidade. Então, a aplicação de artes ou quais passagens, que não é uma questão, não tem a linha tão possível lá. Nas duas casas, o que eu espero, portanto, que a Suprema não começa a possibilidade da norma e nem autoridade. A primeira questão da lei da piscinatação é a contribuição da sociedade dos computadores, que são em disposição de qualquer um emagre de clareira, que é a característica do exercício da condição da norma e da estrutura das regras. É o documento de mim próximo, eu acho que pode chamar. A primeira declaração é a condicionalidade da disposição, que nos ocorrem na mais celas, bem-vindo, estamos falando a todas as claridades que a primeira declarada pode na cultura produtiva. Olha, isso é um debate de inconstitucionalidade. É uma inconstitucionalidade do ano dos Estados Unidos, que foram autorizados por uma série do ano da Grubá, traída pela Única Climentar 135. Desde a cada tela de constitucionalidade por seu povo, para a inconstitucional medida, por ano, para continuar levando para o ano, para aqueles, por exemplo, reuniços que foram necessitados antes da publicação da lei da faixa denta, para incluir o autor relacionamento da lei, a partir dessa publicação, sobre a declaração de controvérsia do livro, e, ou seja, os agentes personagens do salvo, sobre o domínio da aplicação, ou para casos anteriores, quantos controvérsia da publicação da lei, apenas casos anteriores, continuando as suas interpensas, para que esse plano decidam definitivamente, sobre a legenda da faixa denta da vez, e da bícidia. Agora, eu tenho que me lembrar que da realidade, eu tenho que me lembrar que eu tenho que me lembrar que a minha não é que eu tenho que me lembrar que eu tenho que me lembrar que eu tenho que eu tenho que com a avaliação da vida por o eu tenho que me lembrar Essa é a arte que desabora o convidado, que é o mestre da sua proteção, ou em relação a eleitorado, ou vinda-lhe. É no arte que o trabalho é uma luta rápida, que gera essa estrutura do produto da planeta, mas não incluida outros atos que maturam a luz da progresso do convidado. É sim o elemento tipo de previsão de Constituto Republicano que sempre foi necessário para o mercado de responsabilidades dos seus próprios atos. E existem muitos anos que a liberdade é que tinha sido. Apoio também se depravado de uma ilícita. Então, a resposta da questão de responsabilidade da linha 1 da lei que tem um impacto. A lei não é o que diz que são os livroses e ficarem estimados de vingos de justiça da profissão para precisar ter que ser na terra de ordem profissional que você tem. Eu estou em propriedade na sua vida, a ser tão antiprofissional, também na sua vida pela graça de candidato a causa do mestrado, a ser muito bom para a interferência na gestão pública. Eu estou indivíduo, eu estou aqui desvanejado na sua própria área, nos últimos três anos os contrativos, grandes do que eu já falo na gestão da tradição e eu acostumo a admitir que alguns de vocês prestem cuidados da causa pública. Cada que esses exaltem um jogo de trânsito dentro dos terminados das atentas, do que era através de todo o fiscal, todo o fiscalidade por todos, graças a Deus, impediram a sua vida para a saja fiscalidade, o inverso é maior que a gente está dorada, e eu tenho que serão melhoras que o veneno da vaga está na vida, o veneno da vaga da vaga, o veneno do céu da vaga, a vaga do vídeo. Na oportunidade da oportunidade, a gente deseja que não aparece correto, a oportunidade da oportunidade de se obedece a renúncia que eu tenho que ser possível. E eu não lembro de verdade, se eu sou o governo que eu tenho de ser, ou seja, é fácil. A universidade não se enviar de protesto, que é uma oportunidade de se obedece a renúncia que eu tenho que ter a oportunidade. Se o processo da competência é a humanidade que foi procedente, porque há uma diferença no plano da normativa de igualidade básica, que não foi que uma vez enganada a anúncia, e não se prossegue o processo de anúncia de transcrição do gerente político deveria conseguir. Não de pela maneira de fazer isso, mas o negócio da anúncia será a indivíduos da luta. É só o que eu vou falar de onde está o voto, onde está a competência de violência, nesse estado de interpretação de violência, onde está a competência de violência, para reabixar o voto, dará a condicionalidade da luta semelhança do trabalho que eu tenho iniciado. O fato do meu voto permanece a declaração da condicionalidade do que os afissos alunos está planejado dentro da 8% da causa de 20 anos de liberdade, que o que eu não tenho apenas é a declaração racial de personalidade. Se eu repito de todo o que a fita de violência é da minha companhia prática, da sua propriedade pela lei de 65, para aí a propriedade da propriedade do que o corpo já acertei. A propriedade da sua propriedade do que o corpo já acertei. de desenvolvimento, que esteja muito acumprimento de acordo do prazo de desenvolvimento que prevê a combinação em ser um teste de vá меня. Essa é a minha pergunta. Um dia quando tornei um projeto que é um projeto em uma década de um projeto que ela é adequado a um projeto de aberturação e a energia da capacidade de agência. Há uma consulta no Rio de Janeiro. Isso, na escola, o que vem no Rio de Janeiro? é um país que ele apresenta a diversão lei de CPT e, assim, a pontução da união para a presença de uma assessora e uma conversão do meio da grama que ela se presta a agir com essa função de um projeto político que ela tinha. Ela dizia que ela ia surgir, talvez seja o ajudo, como a gente lhe faz a violência dos membros que ela alegrou prepare osissionais. Então, no século, que disse que ele está ligada a uma nova, nessa história da linha, Então, é que as 5 questões da realidade, lembrando a nossa pressão de transgressão, são os 2 ideões das propostas de melhora para conhecer o elogio, e nós já situamos a diferença para a lista de combater. Se o termo normal é peticionado na verdade, o processo de discosso, quando nós fizer também o título da planela ser alogio, é que nós estamos a ver com discussão que ocorrere a quantidade de verdade. É, então, do país é uma cooperação autónoma em relação ao livro Igelino Lúrin, também a cooperação autónoma do público Igelino, depois acitando e dizendo as etapas de novo de Vingar, do campo de compramento da Pernod Petrana, ou de encontro. É, assim, o que o recuo de seu livro Igelino é o caso do seu apartamento autónoma do público Igelino Lúrin, em relação ao livro Igelino Lúrin. Isso é um relacionamento que os detalhes no preço da economia, que é a questão de exercício e a limpação. para aquele e-ostergo aqui em barbôs. E aqui em barbôs, a primeira vez, vai ser o seguinte, vai dar um barbôr no Brasil, vai dar um barbôr de tudo que a gente tem. Agora, vai dar temperature finalidade contra dispositivos 20 pessoas, duas boas ações de caralho de Nova Iorque, e à torada de 70 até 55 reais, a vacatura a literatura 1% de cada oficinares da época, apenasいます que elas são as ostras de mensagem. Já vai fazer aqui, o que vai dar por exemplo, duas boas de barbôr das duas boas de barbôr. No ano passado, o governo está se meçando para perder o momento de uma história das ideologias e presidenças, que há uma dose de pediatra de agroalhados, que há uma situação de gelada enorme de chave-lombo. Que há uma dose de pediatra de agroalhado, que é uma dos inúmeros internos, aproveita o tempo que há uma queda de agroalhado, que há uma dose de pediatra de agroalhados, que há uma dose de agroalhado, que há uma dose de agroalhado, que há uma dose de agroalhado e depois, bem geralmente deslotações e duas instruções da lei do CRIATURES, dentro do CRIATURES, que é o presidente do CRIATURES. E, pela força da justiça do CRIATURES, e, finalmente, no BELTES-FREATURES, se mais, que são perigas em verter os antigos dos seus discípulos, que deverão trazer muito diferente da lei, para defender a lei, por exemplo, aos que os clientes, mais agradeceram para que estão deixando uma lei na sua justiça. Nesta história de conversão natural, como vai causar a frequência de classe diferente, também alterar o impacto imediato. Basta, não é só que você, você? Que o viable é uma coisa importante, também alterar o impacto imediato social com o maior império. Então, enfim, o que você precisa é um avançamento e que a gente não tem mais troca do mindset-o visitado, Estabele o projeto tanto real quando você não tem mais tempo, porque você tem mais tempo como se procura no trabalho em um espaço de qualidade. Então, se você puder, você não tem mais tempo com o direito a viver, você pode apostar que você não tem mais tempo de fazer uma forma. Então, eu espero que você não tem mais tempo de fazer uma pergunta tão engraçada, é a natureza humana, quando eu lembro que eu mostro a legitimidade das concepções das pessoas e das mulheres, eu desligo a plausibilidade, porque a lei teve relação a superam, pela questão do céu, de 14 e 16 do mês, eu lembro que eu tenho reto um novo aplauso para bocas, pesquisas mudas, eu tenho que biografia, mas alguma coisa nesse era o tempo demais, porque você não sabe, vem da rede, vem do caso. Então é só aqui que você está ligado. Então é só com o cara que eu tenho que me dar no ar, eu tenho que fazer esse tipo de coisa que você está falando sobre as coisas que você tem. Mas então, há um pouco de coisa, uma coisa que eu acho que é muito mais interessante. Eu não sei o que é isso. Legenda por Sônia Ruberti